Dê a bola e escute a vida. Passa, não se veja. Cuidado aí! Essa é a Valentina, a grande, a Bela, a segunda, a Lise com a mãe, a terceira, e a quarta é a Sofia. Um mês e meio. Ela nunca vai fora. Entre ontem e ontem foi a primeira vez. É algo que a copia quer saber. A melhor vida é a morte feminina. Sofia, linda do pai. Aninda, meu Deus. Eu amo muito todas elas. Dois mais? Se eu ainda perdoar para Deus conviver minha filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.